Música Música Muito bem, boa noite, irmãos. Muito bom revê-los. Boa noite a você que está nos acompanhando também. Muito bom estar adentrando também a sua casa. E o nosso desejo, a nossa oração, é que o Senhor, na sua infinita bondade, abençoe as nossas vidas. E que através desse culto, ele nos faça entender um pouco mais da sua vontade para as nossas vidas. Na verdade? Muito bem. Nós vamos começar esse culto nos colocando em pé e fazendo uma oração ao Senhor. Vou pedir a irmã Vilma, que nos eleve a Deus, como não, por favor, queira pegar o meu fone. A irmã Vilma vai nos elevar a Deus nesta oração. Põe-nos ao Senhor. Senhor Deus, eu te agradeço por esse dia, por ter começado vindo a tua casa, adorando o teu santo nome, aprendendo no teu santuário. Eu te agradeço por essa família que o Senhor nos deu, a família da nossa igreja. Eu te agradeço pela vida de cada irmão. Eu agradeço pela vida do nosso pastor, da sua família. Eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida, meu Deus. Pai querido, eu intercedo em favor daqueles irmãos que estão fracos, que não têm força de vir na tua casa, que o Senhor possa fortalecê-los e dar para eles ânimos, para que eles possam vir te adorar e atender no teu santuário, Senhor. Eu te agradeço por tudo que tens feito na nossa vida. Seja com tudo que acontecer nesse culto, louvor, a palavra, as irmãs que vão cuidar das crianças, que o Senhor possa estar na direção de cada detalhe, Pai. Em nome de Jesus, eu te louvo por tudo, por tua bondade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém de pé, nós vamos cantar o hino de número 464 do cantor cristão. E vamos cantar o hino oficial. Depois, aí as crianças vão subir, tá bom assim? Aí as professoras vão executar lá o culto com as crianças. Vamos cantar o 464 do cantor cristão. Sempre é bom avisar que nós cantamos os hinos mais cantados do cantor cristão, nós vamos até o final. Depois a gente volta no começo. Isso leva alguns anos, não é? Três, quatro anos para cantar o cantor cristão inteiro, não é? Inteiro não, parcial. Vamos lá, 464. Cantemos. Sempre, fiel, sim, a triva seremos. Por tua graça, por teu grande amor. Sempre, fiel, sim, por ti lutaremos. Sempre, fiel, sim, por ti lutaremos. Por ti, fiel, sim, por ti, não bebi o meu rei. Nem as desejas se me conhecer. Nem o seu rei, não tem meu rei. Não se desonha o rei a sofrer. Sempre, fiel, sim, aos irmãos, sem todos. Sempre, fiel, sim, aos irmãos. Sempre, fiel, sim, aos irmãos. Que, fiel, sim, aos irmãos. Fiel, sim, aos irmãos. Amém. 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 Vamos lembrar isso aí também. Vamos lá. Oh, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo teu coração e de toda tua alma e de todo teu poder. Eu te amo aos 6, 4 e 5. As crianças podem vir aqui Antes de subir Nós vamos cantar pelo menos o livro da Bíblia Criançada, pode vir Vamos lá Essa coisa de energia aí Que não é brincadeira, hein Não tem mais não? Cadê? Não tem mais não? Muita energia Vamos lá Cadê a casa? Ô cara, vem aqui, eu tô aqui, menina Aí vamos chegar a mais duas aí Rapaz, tem muita energia Tá vindo mais uma ali É, precisa dar o tom aí Vai tentar Então tenta aí, tenta aí, tenta de cá O cara vem aqui, vai tentar Vamos lá, vamos ensinar essa pula a tentar aí Pra tentar junto, tá pessoal? Vamos lá E aí, para final E aí E aí, para final E aí Amém. 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 Irmãos, o senhor pode falar assim, pastor, nós já decoramos, nós ainda não ter crianças novas, pelo menos isso que a gente ensina para eles, não é? Pelo menos no livro da Bíblia, não é? Domingo. Muito bem. Nós vamos abrir as nossas bíblias em Marcos, capítulo 10, de 46 a 52. Nós vamos falar sobre o Cego Batimêu. Nós vamos dar aqui um novo enfoque Para o episódio lá do século Estamos estudando Marcos pela manhã Agora Marcos na noite também, não é? O episódio lá do século Martimeu Nós vamos tentar responder Algumas perguntas Que o texto nos permite fazer para esse cego Ex-cego, não é? Porque encontrou com Jesus, acabou a cegueira Então nós vamos tentar responder Algumas perguntas que o texto Nos permite fazer para ele Eu peço a nossa gentileza de se colocar em pé Você na sua casa pode abrir a sua Bíblia aí também Não é para ficar deitadinho embaixo da coberta Senta aí irmão Senta aí, abre a Bíblia Peça atenção na pregação, hein? Vamos lá Vamos ler juntos aí Marcos capítulo 10, de 46 a 52 Vamos ler todos juntos aqui E você pode ler aí Daí também Vamos lá Vamos lá Todo mundo junto Leamos Depois foram para Jericó E saindo ele de Jericó Com seus discípulos Deu uma grande multidão Bartimeu, o século E filho de Timel Estava sentado junto ao caminho Mediando E ouvindo que era Jesus de Nazaré Começou a clamar e a dizer Jesus, filho de Davi Tem misericórdia de mim E muitos o repreendiam Para que se calasse Mas ele clamava cada vez mais Filho de Davi Tem misericórdia de mim E Jesus, parando Disse que o chamassem E chamaram o cego Dizendo-lhe Tem colônimo Levanta-te Que ele te chama E ele, lançando de si A sua capa Levantou-se E foi ver com Jesus E Jesus, falando Disse-lhe Que queres que te faça E o cego lhe disse Mestre Que eu tenha vista E Jesus lhe disse Vai A tua fé Te salvou E logo viu E seguiu a Jesus Ele no caminho Vamos lá Pai, obrigado Pela tua palavra linda Que ela fale aos nossos corações Nos dê humildade Para recebê-la E que apliquemos A mensagem do Senhor Para as nossas vidas Nós oramos No nome de Jesus Amém Quero assentar-se Irmãos Gostaria De conversar um pouco Com vocês nesta noite Sobre A súplica Do cego Bartimeu Ao analisar O acontecimento O episódio Da vida Desse homem Desse encontro Que ele teve Com o Senhor Jesus Às vezes Eu gostaria De ser ele Entendam? Não gostaria De ser cego Mas eu gostaria De ter O comportamento Que ele teve Em face Do encontro Que ele teve Com Jesus E quando Olho Para o comportamento Desse homem Eu fico Impressionado Com a fraqueza Da minha fé Eu fico Impressionado Com As minhas Desistências Em relação Em relação Ao seguir O mestre Em relação As minhas As minhas propostas De vida Que eu tenho Que eu tenho Depender De Deus Para atingir Eu gostaria Que vocês pensassem Nesta noite Sobre este aspecto Vocês Têm planos Eu tenho certeza Planos para a vida Não importa A idade Que você tenha Não deixe morrer Os teus sonhos Os seus planos Não importando A A sua idade Porque Só acabamos Os planos Para a nossa vida A partir do momento Que morremos Acabou Aí na realidade É estar Com Cristo Para sempre Então Estabeleça planos Tenha planos E Aprenda Aprendam A colocar O Senhor Jesus Nos planos Da tua vida E colocando O Senhor Jesus Nos planos Da tua vida Aprenda A orar Impedir a Ele Que o abençoe Que o conduza Que o ajude A atingir Os seus objetivos De vida Irmãos Sinceridade Sem orgulho Sem vaidade Eu todo dia Eu todo dia falo Alguma coisa Sobre Coisas Que eu sonhei Na vida Não porque Sou melhor Que vocês E Deus Me permitiu Alcançar E Eu não fiz Orações assim Complicadas Eu fiz Orações simples Várias Várias coisas E na verdade Não eram Coisas que eu pedia A Deus Para a vaidade Não Coisas necessárias Para a vida E que eu Jamais Que eu sonhava Em alcançar Mas eu Dizia Para mim Dentro do meu contexto Dentro da minha realidade É impossível Mas eu não deixei De orar Mas eu não Deixei De sonhar E O tempo Foi se passando E Deus Foi me ajudando E eu fui Alcançando Os planos De Deus Eu queria Que você Olhasse Para esse homem Nesta noite E se você Já parou De sonhar Talvez você Esteja sentado Aí No teu sofá Na tua sala Talvez você Esteja sentado Aí no banco E dizendo Pastor Eu já parei De sonhar Pastor Para mim Já acabou Eu já Desisti De Deus Eu já Desisti De pedir Eu peço Tanto Jesus Não me atende Eu quero dizer Que você Está enganado Eu quero dizer Que você Está enganado As oportunidades Já passaram Não correspondem A verdade Jesus Sempre abre Uma porta De oportunidade Para você Para mim Jesus parece Que se esqueceu De mim Não corresponde A verdade Jesus Não se esqueceu De você Ele não se esquece De ninguém Ao mesmo que diz Que Deus conta Ou Jesus conta Cada grão De areia Será que ele não sabe Que aqui existe Um José Tendo Milhões De José No mundo Mas ele sabe Quem é o José Daqui E quem é o José Do outro lado Então Na verdade Essa meditação É para Vamos dizer assim mesmo Descaradamente É para motivá-lo A levantar a sua cabeça A renovar os seus pedidos A renovar a sua fé A aprender a ler Os momentos De oportunidade Que Deus te dá E entrar nesses momentos E avançar E sonhar E atingir Procurem Conhecer um pouco Robert Schuller Já morreu Claro que Ele era um pastor Ele construiu Uma das catedrais Mais lindas Dos Estados Unidos Mais lindas Procurem no Youtube Catedral de Cristal Um prédio Um negócio maravilhoso Ele escreveu um livro Sobre motivação cristã Mas tem que saber ler Tá pessoal Até para ler Tem que saber É um livro assim Motivacional De forma exagerada Mas uma das coisas Que ele diz Parece que o Paul Bichu Também dizia Que nós temos que Gerar sonhos Engravidar sonhos Deixar esse sonho Crescer dentro de nós Como se cresce um bebê E ir orando a Deus Por esse bebê Que está dentro de nós E no momento certo Deus vai fazer Esse bebê Nascer E você vai ficar Maravilhado Com esse bebê E vai ficar Maravilhado Com o presente Que Deus Te deu Cuidado com esse livro Cuidado com os livros Dele Cuidado Hoje a Catedral de Cristal Uma das catedrais Mais lindas dos Estados Unidos Infelizmente Não deu sequência Esse é o grande problema Da igreja Em que um homem Se torna um centro E infelizmente A família Ele começou a ordenar A pessoa da família E a família Não tinha o tipo dele Talvez Eu vou dizer assim Não tinha a fé Que ele tinha Vamos caminhar por aí E acabou Aquilo lá Gerava assim Era uma fortuna Para manter aquilo E ele acabou A igreja acabou Vendendo Esse tempo Para a igreja católica Hoje A Catedral de Cristal Não é mais Uma igreja evangélica A Catedral de Cristal É de uma igreja católica É lá nos Estados Unidos Uma entidade católica Lá nos Estados Unidos Então irmãos O foco desta noite Eu quero que você Pense Em Jesus Passando Pelo seu caminho E você Olhando Para ele E olhando Para você E vendo As oportunidades Diante de você Você Frente a frente Com Jesus E você Está reagindo de forma Está quieto Ah ele está passando Ele está passando Mais uma vez Mas ele não faz Nada mesmo Pessoal É só um pecado Jesus não faz Nada mesmo Creia Ele faz Ele fez Tem até alguém Que diz Esse é o ineto Ele fez Você sabe o ineto Ele fez Ele faz E ele fará Não sei se é ineto A gente ouve Tenta coisa Que acaba Tão funindo as coisas Então irmãos Eu gostaria que Dentro desse contexto Dessa introdução Nós fizéssemos Algumas perguntas Para Bartimeu Primeiramente A gente pode perguntar Quem era Bartimeu Segundo Aliás Bartimeu Quem você é? Nós podemos perguntar Segunda pergunta Bartimeu Aonde Aonde você estava? Terceiro Bartimeu O que você queria Com Jesus? E Quarto Bartimeu O que você fez? Vamos tentar Responder Essas perguntas Então primeiramente Nós gostaríamos De definir aqui Quem era Bartimeu Então nós Tentaríamos Nos responder Por Bartimeu Que ele não está aqui Dizendo o seguinte Bartimeu era Um cego do corpo Mas não cego Da alma Ok? Ele era um cego Do corpo Mas não era cego Da alma Às vezes Desculpe Não quero Ofender Mas nós Enxergamos No corpo Mas não conseguimos Enxergar Na alma A igreja Hoje Não está conseguindo Enxergar Na alma Ou seja A igreja De hoje Não consegue Ter fé A igreja Hoje Precisa De programas Sofisticados A igreja Hoje Precisa De instrumentos Refinados A igreja Hoje Precisa De Uma Precisamos De alguma Forma Motivar Esse povo Movimentar Esse povo Alguém diz Lá Que na igreja Da roça Não tinha Teólogo Não é O público Era um tronco Pastor Não sabia Fazer um ó Com o copo Não que a gente Exalte aí Não é Pastor Não sabia Fazer um ó Com o copo E a igreja Era temente a Deus A igreja orava A igreja via milagres A igreja via graça De Deus Então Primeiro desafio Que queremos fazer Para os irmãos Peçamos ao Senhor Que abra os olhos Da nossa alma Fisicamente A gente enxerga Não tem problema Algum Tanto é que os irmãos Chegaram aqui Sem a ajuda de ninguém Porque fisicamente Você enxerga Mas as vezes Os olhos da alma Estão cegos Cegos O Bartimeu Ele era tão azarado Que ele não enxergava Nem fisicamente Nem enxergava Ele não enxergava Fisicamente Mas ele Enxergava espiritualmente Azarado não Era bênção Falei bobagem Ele também Então quem era o Bartimeu Ele via coisas Que teólogos da época Não via Ele via coisas Que Anás Não via Que era um Sumo sacerdote Ele via Coisas que Caifás Não via Ele via Coisas que Os escribas E fariseus Não conseguiam ver Às vezes Precisamos Dar atenção A pessoa simples Da igreja Eu já me dei Muito bem Conversando com Pessoas simples Da igreja E por detectar Aqui está A direção De Deus A gente tem que ter Humildade para isso Aqui está A direção De Deus Já aconteceu comigo Não foi Apenas Uma vez Mas Bartimeu Via pela fé A Jesus Como o Verdadeiro Prometido A gente pode ver Isso lá em Isaías Capítulo 35 Versículos De 3 a 6 Isaías 35 Versículo 3 a 6 Diz assim Confortai as mãos Fracas E fortalecei Os joelhos Trementes Dizei aos turbados De coração Esforçai-vos E não temais Eis que vosso Deus Virá com vingança Com recompensa De Deus Ele virá E vos salvará Então Os olhos Dos cegos Serão abertos E os ouvidos Dos surdos Se abrirão Então Dos coxos Saltarão Como servos E a língua Dos mudos Cantará Porque as águas Arrebentarão O deserto E ribeiros No erro Então Ele via Em Jesus O verdadeiro Salvador Prometido Pela fé Ele conseguira ver Os assombrosos Milagres De Jesus Era Uma fé infantil Mas era Uma fé Robusta Era uma fé Infantil Mas era Uma fé Robusta Lá em João Capítulo 20 Versículo 29 Poderemos Corroborar Esta fé Disse-lhe Jesus Porque me viste Tomé Cresti Bem-aventurados Que não viram E creram Ele não viu o Senhor Com os olhos físicos Mas ele viu o Senhor Com os olhos da fé Você pode ver o Senhor Com os olhos da fé Você não pode É o contrário Você não pode Vê-lo com os olhos físicos Mas você pode Vê-lo com os olhos da fé Eu estou Enfrentando Essa dificuldade Mas Jesus Vai me tirar Dessa dificuldade Eu estou Enfrentando Essa luta Mas Jesus Vai me tirar Dessa luta Eu estou Enfrentando Um problema Conjugal Mas Jesus Vai abençoar O meu lar Eu estou Enfrentando Uma crise Doméstica Estou Enfrentando Uma crise Com os meus filhos Mas Jesus Vai me abençoar Jesus vai abençoar Os meus filhos Jesus vai abençoar A minha família Você pode Não estar vendo Jesus Justamente Assim como eu Mas nada Impede Você De ver Jesus Pela fé Creia Que ele pode Te ajudar Creia Que ele pode Te levantar Creia Que ele pode Renovar A sua fé Você pode dizer Assim Mas eu não tenho fé Pastor Às vezes A gente está Arrebentado Vamos ser sinceros Às vezes A gente está Arrebentado Mas Você pode Pedir A ele Que Empende A ele O que está Arrebentado Permita Compartilhar Uma experiência Só uma Que está Passando Pela minha Cabeça Agora Assim como Vocês Eu já Perdi O emprego Já perdi O emprego Assim De forma Muito Injusta E chefes Assim como Vocês Tem chefes Que fizeram Injustiça Eu também tive Enfrentei Muitas Lombaria Empresa Por ser Crente Por ser Pastor E eu Perdi O emprego E E foi Eu sempre Enfrentamos Crises É difícil Eu saia pela Barra Funda Procurando Emprego Batendo Nas portas Olhando Nas placas De empresa Não tinha Uma placa Precisando Assim Não precisa Ser Um Faxineiro Eu pegaria Qualquer coisa Para trabalhar Uma vez Eu fui Numa Empresa Uma Metalúrgica E fazia Carroceria De caminhão E eu Fui lá Porque eu Queria Trabalhar E eu Estava Escrito Claro Aprendiz Dissolvador Camarado Olhou No meu Currículo Eu fiz A ficha Para o instituto Olhou No meu Currículo E falou Sim Eu tenho Essa vaga Mas ela Não é Para você Sem Orgulho Algum Ele falou Sim Você Pode pegar Uma coisa Melhor Eu Não Vou Admitir Você Claro que eu Entendo Que isso Estava Nos planos De Deus Desempregado Uma mulher Grávida Uma mulher Grávida Desempregado Uma mulher Grávida Como é Que faz E eu Preocupado Não pagava Aluguel Morava Lá Uma propriedade Que a sogra Prestou Como é Que é Você Sente Lá Embaixo Lá Na bacia Das almas Sem Tustão No bolso Bom Eu falei Hoje eu não Saio de casa Hoje eu vou Apenas Orar Na terceira Hora Seis Hora Sete Hora Oito Hora Mãe Quero Café Não É Mas por que Não interessa Horas Dez Horas Onze Hora Meio Dia Não quero Almoço Não É Por que Não interessa Claro que Não deseducadamente Deselegantemente Não importa Eu quero Acabou Aí dá uma hora Dá duas horas A fome Aperta Deu Mais ou menos Quinze Para as três A fome Apertando Mais ainda Aí eu Dizendo Daqui Três horas Eu entrego Esse momento De a ação E vou Almoçar Naturalmente Mas eu Tinha um objetivo Tinha um foco Acreditem Se quiser Dez Três Não tinha Telefone Não tinha Celular Telefone Deus tem Seus meios Telefone Nem existia Nem sei se existia Isso Eu casei Tem um monte de chão Tá irmão É brincadeira Não Tem um monte de chão 40 anos Estrada Me ligam Uma empresa Eu sou amigo Do Afonso E surgiu uma vaga Aqui dentro Da área Ele me falou A área que ele trabalha A área de solaria E surgiu uma vaga Aqui Só que ele precisa Estar aqui Até as cinco Hora da tarde Três horas Se eu tivesse feito Até as cinco Jesus ia mandar o cara Ligar até as cinco Ele dava tempo Ainda bem que eu fiz Até as três Dava tempo Comi alguma coisa Tomei uma manha Cinco horas da tarde Eu estava empregado Eu tenho mais fé Que vocês? De forma nenhuma Tem gente aqui Que tem muito mais fé Que eu Pode ter certeza disso Não me arroga Aqui o exemplo De fé Aquele homem Tinha uma fé Infantil Mas ele tinha Uma fé Aliás Eu li João 20, 29 Tomé Tomé Muitos não viram e creram A gente pode estar vendo Mas a gente pode crer É santo a Deus Que aumente a nossa fé Que nos ajude Ele sempre está pronto Para nos ajudar Muito bem Então já definimos aqui Quem era Martimeu Segundo Onde estava Martimeu O cego Onde estava No lugar da oportunidade Ele não ficou dentro de casa Debaixo da coberta Esperando Jesus bater na porta dele E falando assim Olha Eu não quero nem que bata Na porta da sala Eu quero que bata Na porta do meu quarto Não se move Era um homem que Correu atrás Era um homem que corria atrás Já falamos isso Na outra vez Que eu pregui sobre isso Tem que correr atrás Meu irmão Tem que correr atrás Temos que arrecaçar a manga Temos que suar Dez para as três Ah, não vou hoje não Hoje não Vou amanhã Pode ser amanhã Às oito da manhã Não, é agora Cinco horas O cara estava empregado Acabou a desculpa Acabou a desculpa O Senhor abre a porta Porque ele abriu a porta E abre a nossa porta Porque ele estava No lugar da oportunidade Ele estava no lugar Onde ele foi informado Ou estava no momento Que Jesus passou Pela última vez ali Jesus ainda hoje Passa entre os homens Ele passa em nossas vidas Pelas admonestações Dos amigos Fique atento Antena ligada Ele passa em nossas vidas Pela admonestação Dos amigos Pelas exortações Do pregador Não precisa ser necessariamente Eu Pela doença E até pela morte Devemos nos acertar No lugar onde Jesus passa Ele estava acertado No lugar onde Jesus passou Devemos estar acertados No lugar onde se lê a sua palavra Devemos estar no lugar Onde se reúne o seu povo Quem profana O dia do Senhor Quem descuida-se Da leitura Da sua palavra Quem se recusa A orar Porventura Está no lugar onde Jesus passa É uma pergunta Que não precisa responder Não é? Então Onde estava o artimeu? Ele estava Como dizem aí No lugar certo Na hora certa Era o momento certo Não é? E ele recebeu a bênção Porque ele não ficou Trancado no seu quarto Não é? Olhando para o seu umbigo Coitadinho de mim Eu sou um coitado E cá para nós, irmãos Os crentes estão muito sensíveis Como nós estamos sensíveis Meu Nós não servimos para ser Mártir não Porque Na primeira chamada de atenção Tem crente que na primeira chamada de atenção Não parece mais na igreja Tem uma senhora aí Que no primeiro problema Que ela teve Ela saiu pela porta E saiu dizendo assim Nunca mais Eu aguento nessa igreja A gente nunca mais Entrou mesmo Nunca mais Entrou mesmo É muita sensibilidade Hoje não pode falar nada Fica quietinho Tem que engolir Engolir o sapo Vivo Parar com isso Pessoal O saco estava lá Resolviu um monte De desaforo E falou Não Eu vou em frente Eu arregaço As mangas Eu quero receber A bênção Ó Crente sensível Não recebe a bênção Tá Vai ficar amagando Aí a vida inteira Tá Vai ficar lamendo As pernas A vida inteira Muito bem Então Respondida a pergunta Vamos para a terceira A segunda pergunta Vamos para a terceira O que queria Bartimeu O cego O que ele queria Ora Ele queria que Jesus Abrisse Reabrisse Os olhos do corpo Os olhos físicos Muito definido O que você quer? O que é O que você quer? Senhor Eu quero Que o senhor Me cure Desse problema Eu já tive Cura Desse Pessoais Vou ficar falando aqui Mesmo porque Tenho que tomar muito cuidado Com a bandolha Muito cuidado Com o orgulho Eu já tive Várias experiências Com o senhor De resposta Vocês também tiveram Na novidade Eu não estou contando Novidade Porque Jesus ainda Continua abençoando Jesus ainda Continua cuidando De nós Ainda continuou Nos sustentando Ainda continuou Nos vestindo Se isso não for Uma realidade Então Acabou Acabou a vida cristã Então o que Bartimeu queria? Que Jesus Abrisse os olhos do corpo Porque os olhos da alma Estavam abertos Segundo Ele era Admonstrando A não atrapalhar A Jesus As pessoas vão dizer Você é fanático Que você está Vindo muito Na igreja Eu diria pra você Continue vindo Na igreja Até na hora Que não tem culto Eu gostava Tanto de igreja Eu gostava Tanto de igreja Que eu ia na igreja Até o horário Que eu não tinha culto Quando eu era garoto Jovenzinho Porque Louvado seja Deus Eu nasci Na igreja Eu fui criado Na igreja Mas teve um momento Que eu me despertei Nesse momento Que eu me despertei Eu passei a gostar Tanto de igreja Que eu ia na igreja Até o momento Que não tinha culto Eu arrumava Alguma coisa Pra fazer lá E ia pra lá Então queridos Ele era de um estado Não atrapalhar A Jesus Às vezes alguém Diz pra você Você está muito fanático Você está lendo Muita Bíblia Estava ouvindo Um pregador Hoje Não foi Que eu estava ouvindo isso Que o diabo inventou Uma desculpa agora E os crentes Ah Ah sim Foi até o amor Que mandou Exatamente Que o diabo inventou Uma mentira E nós embarcamos Na mentira Que Não pode ler Muita Bíblia Que a leitura Que a letra mata Estou dizendo a vocês Não é Você não fica Ele antigamente falava Que quem lia Muita Bíblia Ficava Vamos continuar Ficando Vamos continuar Mais Vai ficar pior Irmão Se você já leu O Gênesis É um caro De Tamexarok Fica inteiro Recomece novamente A letra Não mata Não irmãos A letra Explui A letra A letra Nos faz conhecer Mais do Senhor Então Vamos continuar Firme Não deixemos Que nada Nos atrapalhe E não deixemos Outros falar Que a gente Está atrapalhando Também Vamos em frente O que queria Martimeu Ele sabia E não se deixava Se desanimar Outros mandavam Ele calar Se calar Com a boca Com a incomodar Mas não sabiam Com o grande Era a sua miséria Como era difícil Ser cego Mas ele sabia Ninguém sabe O teu problema Ninguém sabe Qual é a tua dor Mas Jesus sabe Qual é a tua dor Corra Peça socorro Ao Senhor Jesus E você não estará Esquecido De forma Nenhuma Martimeu Não conhecia As belezas naturais Da vida Os cegos Espirituais Não conhecem As belezas Naturais Da vida espiritual Os cegos Espirituais Não conseguem Ver como Jesus É lindo Como Jesus É maravilhoso Todos Os que desejam Ser salvos Devem notar Bem A conduta De Bartimeu Como ele Não devemos Nos importar Com o que Os outros Pensam Ou digam De nós Nem com os Escárvios E zombaria Podemos ler Lágio 15 De 18 A 20 Diz assim A palavra De João Capítulo 15 Versículos De 18 A 20 Diz assim Se o mundo Se o mundo vos Aborrece Saber que Primeiro do que A vós Me aborreceu A mim Se vós Fosseis do mundo O mundo Amaria o que era Seu Mas porque Não sois do mundo Antes eu vos Escolhi do mundo Por isso É que o mundo Vos aborrece Lembrai-vos Da palavra Que vos Disse Não é o Servo Maior Do que O seu Senhor Se a mim Me perseguiram Também Vos Perseguirão A vós Se guardarem As minhas Palavras Também Guardarão A vós Então Irmãos O que Queria Bartimeu Ele sabia Muito bem O que Ele Queria Não devemos Nos importar Alguns Talvez Dirão Você é Muito Jovem Outros Dirão Assim Não abandone A religião De seus pais Religião Salva Em Tais Circunstâncias Devemos Clamar A Jesus Como Bartimeu Clamou Lá no Salmo 119 18 Fala Sobre abrir Os olhos Para conhecer Os caminhos Do Senhor Jesus Confortou O cego Está lá No versículo 49 Jesus Falando Diz Que chamassem Que o chamassem Chamaram o cego E Jesus Falou Tenha Boa Ânimo Tenha Boa Ânimo Fica Firme Irmão Jesus Está falando Para você Nesta noite Tenha Boa Ânimo Fica Firme Não tenha Medo Aquelas Pessoas De quem Nós menos esperamos São aquelas Pessoas Que nos Desanimam Aquelas Pessoas Que nos Puxam Para Atrás Às Às Estarem Na Família Bem Próximo De Nós Abram Os Olhos Jesus Confortou O cego Se no mundo Não encontramos Conforto E paz O mesmo Jesus Que passa Nos diz Tem Boa Ânimo O mesmo Jesus Diz Vinde A Mim O mesmo Jesus Diz Quem Vem A Mim Não Lançarei Fora Aquela Mesma Mão Ainda Está Pronta A Se Estender Para Nos curar De Nossa Seguira Espiritual E Última Pergunta Amém Glória a Deus Última Pergunta Mas Encerramento Vai Ter Conclusão O que Fez Bartimeu O que Fez Bartimeu Antes de Chegar a Jesus Ele Deixou Tudo Até a Capa Jogou Fora Assim Foi Com o Filho Pródigo Deixou Tudo E voltou Para o Pai Assim Foi Com os Primeiros Discípulos Hoje Ainda Devemos Deixar Tudo Que Nos Impeça A Nos A 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 O que É Que Te Impede A 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 de Cristo, você tem que fazer a leitura, apontar, eu te desafio a pegar uma caneta, uma pérola e escreva lá, o que me impede de me aproximar de Cristo, o que me impede de receber as bênçãos dele, o que me impede de clamar a ele, o que está atrapalhando a minha fé, cuidado, você pode se surpreender, às vezes as pessoas nos afastam do Senhor, pessoas que a gente pensa que está nos aproximando do Senhor, são pessoas que está nos afastando, eu estou falando sério, eu não estou brincando, às vezes pessoas muito próximas de você que você pensa que é muito crente, e quando você chegar lá na frente, você vê que não era crente coisa nenhuma, em vez de estar sendo usado pelo Espírito, já estava sendo usado pelo Satanás, então queridos, ainda hoje, como Bartimeu, devemos deixar tudo o que nos impede de nos aproximar do Senhor, o Senhor espera isso de nós, ele esperava isso de Bartimeu, eu acho que Jesus fez um teste com ele, Jesus não sabia que Bartimeu estava ali, claro que sabia, ele não sabe que você está aí, ele está querendo ver o empenho maior teu, ele está querendo ver como é que você reage, a oportunidade está aí, a Bíblia está na tua mão, a igreja está aí, o Evangelho está sendo pregado, as oportunidades estão muito diante de nós, nunca se ouve tanta pregação do Evangelho como hoje, nunca se ouve tanto estudo da Bíblia como tem hoje. vou concluindo, aleluia, vou concluindo, primeiro, Bartimeu era cego fisicamente, já nos disse, mas principalmente podia ver, hoje os homens são cegos, por não conseguirem ver em Jesus, o Salvador, o Senhor, o provedor de suas vidas. Jesus, às vezes estamos diante de tanta comida, estamos passando fome, que coisa hein, às vezes estamos diante de tanta comida e estamos desnutridos, segundo, onde estava Bartimeu, no lugar da oportunidade, ele estava onde Jesus passaria, hoje Jesus está aqui, pela fé nós podemos vê-lo, passando aqui e estendendo a mão a você e abrindo seus olhos, o que que te impede de segurar na mão do Senhor, ou de falar para te segurar na sua, o que que te impede, o que está atrapalhando, essa bênção de Bartimeu pode ser uma bênção na sua vida, ou não, ou você não acredita, se não acredita, peça finalmente a sua fé. 3. O que queria Bartimeu? Ele queria ter os olhos abertos, ele não falou assim, Senhor, manda um bom dinheiro para mim, tem gente pedindo dinheiro, né, manda um bom dinheiro para mim. Bartimeu queria ter os olhos abertos, ele queria trabalhar, ele era um cara que saia para enfrentar a vida. O que queria Bartimeu? Ele queria ter os seus olhos abertos, o que você, o que quer você ver ao vir à igreja, ao vir ao portuário? O que você quer enxergar? Quais são as suas enfermidades? Tem muito crente doente, diante do médico, diante do médico que pode curar. Eu pensava, tem um médico à minha exposição, ele tem tudo o que eu preciso para ser curado, mas eu apenas contemplo o médico, não me consumo, e se me consumo, não tomo os medicamentos, e continuo doente. Tem muito crente doente, diante do médico que pode curar. Isso é verdade, isso é uma realidade, a gente não quer se curar. Às vezes a gente até se acostuma, quando é até costa da doencinha, né. Bartimeu, você poderá pensar, se eu me entregar a Jesus, o que dirão os outros? Os outros estão preocupados com as suas angústias? Os outros sabem o que você passa? Só você sabe o que você passa. Só Jesus pode dar-te serenidade para enfrentar as lutas da vida. Não tem como enfrentar as lutas da vida sozinhos. Não tem como enfrentar o mundo sozinho. Não tem como enfrentar Satanás sozinho. Corra para Jesus. O famoso é essa frase aqui no público, né, corra para Jesus. O século correu. Quito, tem só mais uma, né. Assim como Jesus amou a Bartimeu e o curou. Jesus está pronto a amá-lo também. Jesus o ama e o ama muito. E o ama muito. Seis, acabou. Deixe tudo. Deixe a capa. Deixe o teu local estar esboando. E deixe Jesus curar você. Para você viver. Para correr com Deus. Querido, irmão e amigo. A solução para a tua vida está em procurar o Senhor. Esteja no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Procure o Senhor. Com certeza. Ele vai abençoar a tua vida. Ele vai atender você em tudo o que você está precisando. Deus abençoe. Vamos cantar? 485 Depois estaremos orando. Depois estaremos cantando mais. Vamos colocar as pernas. Dá-se uma chacadinha assim. Quem trouxe o seu dízimo poderá dedicar ao Senhor nesse momento. 485 Não se esqueçam domingo que vem estaremos levantando uma oferta para mandar para sustentar os refugiados para dar guerra que estão aqui no Brasil que estão aqui em São Paulo que estão aqui na região de Campinas. Vamos lá. Amém. 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 Jesus, o teu reino, a minha vida sempre, e no livro da vida, e nos errasarei. Certo é o nome meu nome, foi escrito por ti, foi escrito por ti, o meu nome do céu, e no livro da vida, foi escrito por ti. Certo é o nome meu nome, foi escrito por ti, o meu nome do céu, e no livro da vida, 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 e no livro da vida. Certo é o nome meu nome, foi escrito por ti, o meu nome do céu, e no livro da vida, 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 Amém. Amém. Vai mentalizar, nada de sismo, você vai mentalizar Jesus passando, você está diante da oportunidade, nesse instante eu quero pedir a você que grite como o cego, não precisa gritar em seu lugar, vocalizar, mas mentalmente você grite dizendo, Senhor me socorra, aí vai perguntar, ele vai perguntar, você vai mentalmente, ele vai te perguntar, o que você quer que eu faça? Aí você vai dizer, eu não sei, eu não sei, o que você quer que Jesus faça na sua vida, eu não sei, mas você sabe, então você vai ver Jesus passando por Jericó, você vai ver Jesus passando, e aí você vai precisar levar as pensacenas, não adianta não, não fica atrapalhando, não, você vai pedir um tanto, não importa, não interessa quantas vezes você pediu, você vai ver Jesus passando, você está no lugar certo, na oportunidade certa, se você quiser ver Jesus passando, de joelhado, pode joelhado, se você quiser ver Jesus passando, ficando de perto, tudo bem, eu vou ficar acertado lá, mas eu vou dar esse tempo para você, você grite, você vai ouvir Jesus dizendo, o que você quer que eu faça? Aí você vai dizer para ele, está bom? Vamos lá. O que você quer que eu faça? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós estamos diante da presença do Senhor, nesta noite, e o Senhor está passando por Jericó da nossa vida, e o Senhor está vendo, Pai, tudo aquilo que está machucando a nossa vida, as nossas vidas, está machucando os nossos corações, e nesse instante, e nesse instante, nós estamos pedindo socorro ao Senhor, socorro ao Senhor, nos ajude, Pai, e o Senhor está perguntando, o que nós queremos que o Senhor faça? Você menciona aí diante de Deus o que você quer, Oh Deus, o Senhor sabe o que eu quero que o Senhor faça na minha vida, me ajude, Pai, ajude a cada irmão aqui nesta noite, ajuda-nos a enxergar, com os olhos da fé, que nada é possível para o Senhor, e que o Senhor, pode resolver todos os nossos problemas, nós precisamos muito do Senhor, sem o Senhor do Senhor, nós não conseguimos prosseguir, socorro, Senhor, o Senhor conhece os nossos corações, o Senhor conhece, o Senhor conhece, são vozes que tentam nos esmagar, diante dessa sociedade esmagadora, nós queremos que o Senhor nos livre, que o Senhor nos dê a alegria de viver, que o Senhor renove as nossas forças, que o Senhor renove as nossas esperanças, atenta cada um nesta noite, perdoa-nos por nossos pecados, levanta-nos de nossa benignância, nós não precisamos benignar, nós oramos, no nome de Jesus, amém Senhor, amém Senhor, amém Senhor, vamos cantar, vamos lá, amém Senhor, 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 Boa noite irmão O primeiro louvor que nós devemos cantar Será o milenão O primeiro louvor que nós devemos cantar Por isso que nós devemos cantar Em paz e saída Na reina feliz É o Senhor E dizer A paz e a amor Esperança Servir ao sentir É o dor A sua vontade Liberta A paz e a amor Neste lugar Eu venho me derramar Dizer que te amo Me derramar Dizer que te exijo Me derramar Eu venho me derramar Eu venho me derramar Dizer que eu sou Eu venho me derramar 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 Dizer que eu sou Eu venho me derramar Dizer que te amo Me derramar Dizer que eu sou Eu venho me derramar Eu venho me derramar Dizer que eu sou Eu venho me derramar Dizer que eu sou Amém. 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 Amém.